Pais do Brasil, eu também sou pai, estou eufórico pela nossa data que vai chegar agora dia 14. Queria mandar um grande beijo para todos os pais do Brasil, desejar felicidade, saúde e que tenham bastante filhos para a gente povoar esse país de pessoas boas e aproveitar o crescimento do Brasil. Então queria mandar um grande abraço para todo mundo. Obrigado.